É hoje, é hoje, dia 1º de maio, olha só, casa lotada, isso mesmo, casa lotada, lotada, lotada. Olha só, porque todo mundo está aqui na promoção do alface a 89 centavos, linda alface, olha só. Linda alface, linda selva, olha só, banana, banana a 2 reais e 98 centavos o quilo. Eu também tenho banana na Nica, a 1 real e 99 centavos o quilo. Todo mundo está comprando, porque sabe que a economia é aqui, é aqui, olha só, sacolão da economia hoje, trazendo grandes, grandes liquidações, alface a 89 centavos. Então não perca, venha você também, eu estou aqui fazendo a grande promoção aqui, O Palhaço Estrela fazendo grande promoção, olha só, a selva. Aqui você encontra o alface a 89 centavos, olha só que bacana. Todo mundo comprando, todo mundo economizando aqui no Campo Limpo Paulista. Venha você também conferir esta grande promoção, só aqui você encontra barato.